Do ponto de vista pós-craniano, você vai ter diferenças vertebrais também que são indicativos. Como por exemplo, aqui a gente tem uma afrotiflops, que é uma cobra cega, e aqui desse lado uma cimalha, que é uma pita. Você vê, a primeira coisa que você nota é que não existe o espinho neural, que é relacionado ao ligamento de músculos. Você vê que não existe, em escolecofídeos, também em serpentes fossoriais de modo geral, você vê que é liso, não tem processos. Você vê que a sinapófise, que é essa estrutura que faz a articulação com as costelas, ela é não dividida, ela é totalmente em forma de bola. Enquanto que numa cimalha ou em outros organismos você vai ter uma distinção. Essa é uma vista lateral. Fica um pouco confuso para quem nunca viu uma vértebra de serpentes. Mas são em termos gerais. Eu não vou me adentrar tanto nessas coisas morfológicas também, senão fica muito pesado. Mas enfim, existem essas diferenças cranianas e pós-cranianas juntamente com a ecológica, certo? E quando a gente fala em posição filogenética, e lembrando a filogenia que eu vou falar bastante nessa palestrinha, existem três grupos de cobras cegas, que são as famílias Anomalipidide, Leptotiflopide e Tiflopoide. E existe uma discordância muito grande na literatura entre esses bichos. Porque por dados morfológicos, você tem escolecofídea como um grupo monofilético em morfologia. Lembrando, o que é um grupo monofilético? É um grupo formado pelo ancestral e todos os seus descendentes. Ou seja, as três famílias contidas aqui, elas vão emergir num só clado sustentado por sinofomorfias bem definidas. Então, a morfologia nos diz que é uma radiação única, um único evento evolutivo. Surgiu as três famílias de escolecofídeos que a gente encontra hoje em dia. Entretanto, quando a gente vai para os dados moleculares, que são as filogenias baseadas em dados moleculares, em sequências, esse é um exemplo de dados filogenômicos, a gente vê que escolecofídea é parafilética. O leptotiflopídeo e esse grupinho chamado tiflopóidea, sendo divergências mais anteriores, o termo basal da coisa, enquanto que a anomalipidide emerge fora. Ou seja, é um grupo parafilético que inclui apenas alguns ancestrais, mas eles não descendem de um único ramo evolutivo. Ou seja, não suporta os dados morfológicos. Então, existe essa discordância entre esses dois dados de base. Entretanto, apesar, embora a gente tenha essa discordância entre eles, e dentro das filogenias moleculares, às vezes a gente encontra anomalipidide divergindo antes desse grupo, então acaba tendo umas hipóteses diferentes entre eles, se você pegar tanto na morfológica, aqui, quanto na molecular, que eu acho que está mais fácil aqui de ver, as serpentes, as cobras cegas, elas foram um dos primeiros grupos de serpentes a se irradiar, a se divergir. Você pode ver aqui, serpentes, o ancestral comum de todas as serpentes, e você vê que um dos primeiros grupos a surgir são as cobras cegas. E isso vai ter uma importância evolutiva muito grande. Por quê? Porque, justamente por isso, é um dos primeiros grupos de serpentes a se divergir, então, pressupostamente, é um dos grupos mais antigos. E o que isso nos diz? Essa posição basal do grupo das serpentes de cobras cegas, elas reforçam as hipóteses de origem ecológica fossorial das serpentes modernas. Origem de serpentes modernas é um tópico que sempre está em discussão, ela é bem controverso, e poderia dar uma aula só sobre isso, mas em linhas gerais. Existem duas hipóteses, assim, que são mais fortes. Uma seria a via aquática, que as serpentes modernas são derivadas de varanoides, que são os lagartos monitórios, como os dragões de Komodos, que deram origem a um grupo intermediário de esquamatas aquáticos, que se radiaram em serpentes primitivas aquáticas e no grupo dos mosassauros. É isso mesmo que vocês estão falando, que eu estou falando para quem nunca ouviu. Os mosassauros, para quem assistiu Jurassic World, existe aquele bicho gigante, eles são proximamente relatados de serpentes. Em algumas análises cladísticas, eles são grupo irmãos de serpentes. Isso são sustentados por várias características cranianas. Se você pegar um crânio de um mosassauro, você consegue traçar características muito similares com as serpentes. E a partir dessas serpentes primitivas aquáticas, se deram origem às serpentes modernas, aqui representadas por cima. Isso é uma das hipóteses. A outra seria que, de fato, a partir de lagartos ancestrais, surgiu uma linhagem intermediária, que era fossorial, que deram origem às cobras cegas, que é suportado também pelo fato da posição basal, principalmente em análises moleculares. E essas cobras cegas deram origem às serpentes modernas. Então, as cobras cegas são serpentes super importantes, porque elas retêm características que são primitivas de lagartos, ao mesmo tempo que têm características que são de serpentes. Então, acaba sendo um mix que alguns autores acabam atribuir como um ancestral direto, e fazem inferências de que as cobras cegas são modelos interessantes para se estudar nas serpentes primitivas. Mas, independente disso, a gente sabe, então, que as cobras cegas são uma linhagem muito antiga, e isso é corroborado por estudos de estimativas de data de divergência. Quando a gente pega esses estudos, a gente estima o surgimento da linhagem das cobras cegas entre o jurássico superior, para quem não conhece, o jurássico fica lá entre 160, 155 milhões de anos, até o cretáceo inferior, que seria aproximadamente 128 milhões de anos. Nessa hipótese, por exemplo, de Vidal, ele acaba inferindo a origem de Escolecocídia com 160 milhões de anos, o jurássico. Enquanto que, nesse estudo mais recente, em dados filogenômicos, do Zeng e do Wins, eu fiz um recorte aqui, estima-se que esse primeiro ramo de serpentes surgiram em 128 milhões de anos, que seria o cretáceo inferior. E, independente disso, vários estudos apontam, independente da incerteza da origem, da estimativa de data de divergência, eles apontam que os Escolecocídios surgiram no supercontinente chamado Gondwana, que incluiria a Índia, a África, a Madagascar, a Austrália e a Antártica. Aqui a gente tem um exemplo, essa seria a Gondwana, no período jurássico, há 152 milhões de anos, antes de ocorrer o ripteamento. E esses estudos de origem biogeográfica, até dizem que as linhagens, algumas linhagens, elas se divergiram a partir da quebra da Gondwana. Então, você tem aqui, Escolecocídia surgindo lá, em 160 milhões de anos, você tem a primeira linhagem, de Anomalipidide, que ela se divergiu na porção oeste do Gondwana, que inclui a América do Sul, a Índia e a porção leste, que seria fruto do surgimento de outras radiações, como, por exemplo, Tiflopoide, a parte oriental, então, ela teria se separado, quebrado, e cada grupo teria seguido a sua divergência. Então, a gente sabe disso. Então, o que as filogenias moleculares nos dizem? Que surgiu no Cretáceo e que surgiu na Gondwana. Só que a gente tem um problema muito grande quando a gente pega o registro fóssil de cobras cegas. Primeiro que os bichos são muito gráceis, então, eles tendem tafonomicamente, eu não sei se a Lisa falou sobre tafonomia, o estudo da fossilização. Quando eles morrem, eles... Então, o projeto deles vai ser fazer um projetinho sobre um experimento tafonômico. Ah, legal. Entendeu? Então, tudo que você puder ir falando, aí já pode dar ideias para eles também. Perfeito. Então, tafonomicamente, como eu estava falando, a gente vai ter essas cobras cegas de mais ou menos 30 centímetros. Elas morrem, elas são desarticuladas, né? Ou seja, os ossos, eles se perdem. Principalmente o atlas e o axis, que são as primeiras vértebras, ela acaba se perdendo o crânio, e o crânio de serpente é extremamente, como se diz, leve, e eles têm os ossos que são... que as estruturas se desprendem muito fáceis. Muito fácil. Então, é facilmente perdido. Então, o registro fóssil que a gente tem até o momento, até antes, até antes dessa descoberta que a gente fez, eram de vértebras, de escolecofídeos, do Paleoceano Superior e do Oceano Inferior da Bélgica e do Marrocos. Ou seja, lá em 55, 56 milhões de anos atrás. E essas vértebras, por estarem do... por fazerem parte do senozoico, elas apresentam um morfotipo que é muito comparável com os morfotipos atuais. Esses são os fósseis. Essa é uma vértebra atual, uma afrotiflops. Ou seja, esse material, ele não consegue nem chegar ao gênero. Ele é simplesmente como escolecofídeo indeterminado. Eles só nos dizem que os escolecofídeos estavam lá no Paleoceano Superior, no Eoceno. Mas, se a gente for pegar as estimativas moleculares, a gente tem uma lacuna no registro fóssil que é estimada em 72 milhões de anos. Ou seja, tem alguma coisa que é incongruente entre os dados moleculares, moleculares e os dados paleontológicos. E isso foi até a gente ter a felicidade. Em 2009, o Tiago Fachini encontrou o primeiro autor junto comigo que descreveu esse fóssil, encontrou esse pequeno pedaço com algumas vértebras dessas serpentes. e dentre essas vértebras, uma era esse achado de cobra cega que a gente reportou. Essa descoberta, ela foi feita entre uma estrada rural entre Monte Alto e a cidade de Itaiaçu, no noroeste paulista. Aqui, a cara da cidade de Itaiaçu é extremamente pacífica. então foi encontrado esse fóssil. E ela foi depositada no Museu de Monte Alto, MPMA 16-008, que são os acrônimos, eu não sei se para quem não está acostumado com esse tipo de estudo com espécimes zoológicos, a gente atribui o número para ficar depositado no museu. e ela consiste numa vértebra isolada, quando a gente diz isolada é realmente uma vértebra, que é essa daqui que a gente pode ver, associada à extremidade de uma segunda vértebra, que está toda erodida aqui, mas você tem uma partezinha que foi associada a ela. E a gente deu o nome de Boipeba Thaiaçuensis. Boipeba... Eu vou fazer uma pergunta assim. Ford? Se você até puder esclarecer para o pessoal que a maioria aqui é ecólogo, né? Certo. Então, talvez, quando eles lerem o artigo, eles podem ter achado estranho o fato de, às vezes, a gente identificar um táxon por um pedaço dele. Então, assim, quando que... São duas perguntas, na verdade. Quando que a gente decide, no caso dos vertebrados, que nos invertebrados já é outra coisa. Quando que a gente decide que aquele pedaço é um pedaço importante, né? No caso do seu estudo, como que você decidiu, não, isso aqui é passível de uma identificação taxonômica. Certo. E outra coisa que também no paper, aí vocês... Uma das coisas que vocês descrevem é que é uma vértebra achatada. É óbvio que eu entendi que você falou que uma das características é que, né, desse grupo é que eles têm o crânio, né, e tudo mais, mais compactado, né? Como que vocês conseguem diferenciar? Porque eu tô falando de fora de uma pessoa que nunca estudou serpentes. Certo. Como que vocês conseguem diferenciar no caso se essa compactação é taxonômica mesmo, a intrínseca do organismo, ou é tafonômica, é uma deformação tafonômica? Como que vocês conseguem... Que critérios que vocês usam pra diferenciar? Acho que é meio duas perguntas, né, que eu acabei fazendo. Certo. Tem várias coisas que eu vou mostrar ao decorrer, né? Mas, adiantando, a primeira pergunta que você fez foi como que a gente sabe que esse espécime é um espécime importante. Isso você vai fazer a partir do estudo da própria diagnose do bicho. Pra quem não sabe, a diagnose é algo que determina que aquele ser é único, né? Aquele fóssil, no caso, vai ser único. Então, você vai notar realmente as características que tornam esse bicho único. Uma das características mais interessantes aqui, e daí vai entrar muito pela anatomia, né? É a sinapófisis, que ela não é dividida, ela não tem uma faceta para diapofisiária e diapofisiária, que é uma divisão comum, que se encontra nas cobras, e seria posicionamento dessas sinapófisis que são totalmente lateralizados em contraste com outras serpentes. Mas, novamente, pra você determinar isso, você precisa comparar com os outros bichos. Então, às vezes, você... E isso é uma coisa muito interessante, inclusive. Às vezes, as pessoas vão coletando fósseis fragmentários, elas vão depositando em museus, museus, mas não tiveram tempo de comparar. E quando uma pessoa pega e olha e vê em detalhe, ela começa a traçar um conjunto de características que ela fala, opa, é diferente, pode ser importante. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto